Olá, leoninos! Vamos lá para a leitura de vocês. É para quem tem só lua ascendente, Vênus e Júpiter no signo de leão. Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui. E já vamos começar começando com o tarô acássico. Depois que eu vou para o tarô comum, tá? Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo. Vamos lá. Trincheira kármica no fundo do baralho. Trincheira kármica no fundo do baralho. Trincheira kármica no fundo do baralho. Agora o nosso foi por toda a dimensão e voltei. Vamos lá, Leão. Preso nas ruínas. Guerra das rosas. Adson. Ah, você tá no caminho certo. Desejos preenchidos, é. Nem sempre a tiragem é pra você, tá? Impossível é só pra você toda semana, tá, Leão? Então nem sempre ela é pra você. Sempre, gente, veja os outros signos do seu mapa. Faça o seu mapa astral. Tá aqui no link, na descrição do vídeo tem. Faça o mapa astral. Você pode tá perdendo um monte de informação aí. Olha só, Leão. A gente tá falando que tem alguma situação aqui que você tá se sentindo preso. Tá? Você tá se sentindo preso. Eu tô na prisão. Tá difícil de sair. Tá difícil de sair. Mas eu tô sentindo aqui uma força sua de... Eu vou... Ah, tá com o cabelo mesmo. Eu vou passar por cima de todos e de todo mundo pra sair dessa situação. Eu não vou desistir. A carta do Adson fala muito de você ir atrás dos seus sonhos. Essas coisas todas. É até uma coisa de proteção divina também. E desejos preenchidos fala de você realizar os seus desejos. É uma coisa que eu quero muito. Só que você tem que enfrentar pessoas. O que que foi? Não. Pssiu... No gato aqui. Pssiu... Eu vou ter que enfrentar pessoas. Não vai ser fácil. Não está sendo fácil. Você tá preso numa situação aqui mesmo. Pode ser um casamento. Estou preso num casamento. A pessoa não quer deixar ir embora. A sua família junto. Pode ser um trabalho. Pode ser uma questão familiar mesmo. Pai, mãe, primo. Sei lá. Só que você não vai desistir. Você vai até o final. Vai passar por cima de todo mundo pra sair dessa situação aqui. Então aqui tá focando na situação. Não é simplesmente sair de uma situação. Você tem que passar por cima de uma galera. Tem que enfrentar pessoas. Digamos, tá? Vamos lá. Acredite em você mesmo. O que que eu falei pra vocês? Eu vou. Eu vou acreditar em mim. Eu vou passar por cima de qualquer pessoa. Ninguém vai me parar. Tá parecendo com a tiragem de quem, cara? Tiragem de peixe do início da semana. Se você tem peixe forte no mapa, aquele focou mais em romântico. Aqui pode ser qualquer outra coisa. Tá? Gente, pera rapidinho. Se eu me esnuo, deixa a porta. Você não pode fazer isso. Porta aberta com o ar ligado. Ligado. Ele entra. Daqui a pouco quer sair. Ah, que saco, cara. Entrou. Tá? Mudança. Uma bela mudança. Mudança. Isso mesmo. Tá vendo? Tô confirmando já aqui. Imperatriz. Eu vou me dar valor. Sabe? Imperatriz faz isso. Dá valor. De uma nova vida. Cheia de abundância. Cheia de criatividade. De uma nova vida. Tô assistindo um negócio de enfrentar família. Muito forte aqui. Só ficar no meu primeiro. O louco é uma nova jornada. Tá vendo? Tô falando. Uma nova jornada. Só que o louco. Olha só como ela tá se jogando com alegria aqui. Eu vou me jogar mesmo nessa situação. Tem gente tentando me atrapalhar. Não quero saber. Eu vou passar por cima e faz feliz. O louco, gente, é uma carta espiritual. Porque ela fala de você seguir a sua intuição. Entendeu? Imperatriz. Eu me amo. Vou me dar valor. Roda da fortuna. Mudança de ciclo pra melhor. Gostei. Gostei. A lua. Julgamento com a lua. Isso aqui vai me informar que você vai decidir sair dessa situação. Mas você não vai contar pra ninguém de início. Tô assistindo que você não quer bater de frente. Não vai querer bater de frente. A cada guerra das rosas é um campo de batalha aqui, ó. Não vou querer bater de frente com essa galera, não. Só vou me ferrar. Então, vou fazer escondido. A princípio. O imperador é uma energia de uma pessoa que sabe muito bem o que quer. Não vai voltar atrás. Não vai. Tinha parecido com a peratriz, agora parece o imperador, hein. De casal aqui. Gente, tá muito parecido com a tira de peixe, né. No início da semana. O louco. Rainha de copas. Rainha do amor. Nova de esparca. Isso aqui. Sacerdotisa. Faz coisas ocultas. Tá, então assim. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho um rei de copas com a rainha de copas. Temos um casal aqui. Não é o... Se for casamento. Tá, se você tá casado com alguém. Não é a pessoa que você tá casada. Porque, claramente, você não deve amar a pessoa que você tá casada. Enfim. Sacerdotisa vem me dizer. Como considerar, gente, que você tá casado com uma pessoa que quer sair do casamento. Tá. E ter a família contra a família dessa pessoa. Sei lá. De repente, se a pessoa botou a família dela. Vamos dizer que seja ela. Pode ser ele, tá. Família dela toda contra você. Mas aqui pode ser uma questão de família mesmo. Ah, você tá brigando com alguém da tua família. Tem uma discussão. Tua mãe, teu pai. Com seus primos. Seus avós. Sei lá. Ou uma coisa de trabalho. Pode ser uma coisa dentro do teu trabalho. Você bosta na tua realidade. Tá. Vou focar em casamento. Por causa do rei de copa é a rainha de copa. Mas, cada um é cada um aí. Se a casa faz de coisas escondidas. Então, porque não sai de casa. Então, eu vou alugar um apartamento. Sem ninguém saber. Boquinha fechada. Vou amobiliando aos pouquinhos. Eu vou fazendo aquilo ali um pouquinho. Arrumando ali. Vou pedir pra algum amigo lá. Dar uma olhadinha de vez em quando. Pra mim. Comprar um sofá e botar lá. Um amigo de confiança. Essa casa faz de coisas escondidas. Uma morte com cinco de pausa. Eu não quero mais. Não quero mais ficar. Aqui tem que ver mostrando. Eu não quero mais brigar. Você já tentou sair enfrentando essas pessoas. Só que você causou muita briga. Então, eu não vou bater de frente mais. Vou sair escondido. Morte e falas. Desfinalizações. Eu sempre falo de brigar. Sair escondido. Eu já dei esse exemplo aqui. Ah, você vai lá com o comportamento. Tudo bonitinho. Dois dias. Um dia de sair. De, ó. Tô saindo de casa. Vou tá avisando pra você que eu tô saindo de casa. Não vou bater de frente. Só tô avisando que eu tô aqui. De repente, você nem vai fazer isso. Você vai sair. Aí você vai ligar pra pessoa. Sair de casa. Tá. Vamos sentar pra conversar sobre o divórcio. Eu tô fazendo essa atitude. Tô tomando essa atitude aqui. Porque eu fui obrigada a tomar. Porque você não aceitou por bem. Então, eu tive que sair assim. Porque eu não quero bater de boca com você. Então, eu já saí de casa. Vamos conversar fora das nossas casas. Pra tratar lá do divórcio. Eu quero tratar da melhor forma. É meio que isso. Quatro de copa. Apatia emocional. Fala mais aqui. O mago com a roda da fortuna. O mago fala de um universo aprovando essa ideia tua. Eles estão aprovando. O mago, a macata, fala de um universo colocando nas suas mãos ferramentas. O que você precisa pra você fazer o que você quer. Mas é tipo uma aprovação do universo. Era isso que a gente queria que você fizesse. Entendeu? Aí sim vai conseguir ter uma mudança de ciclo pra melhor. Porque você... Muito provavelmente você já tentou sair dessa situação. Aqui brigando assim. Não deu tudo errado. Então, vai fazer escondido. Fazer o quê? O universo é isso. Com calma. Com paciência. Sete de pausa. Serve pra falta de você defender teu espaço. Roda da fortuna. Ai, meu Deus. Abriu a porta de novo, Snow. Você deixou a porta aberta. Nove de copas. Realizar meus sonhos. Ai, meu Deus do céu, Snow. Dois de ouro invertido. Dois de ouro invertido. Fala. Eu não tenho mais dúvida. Eu não tenho mais dúvida. Ai, gente. Desculpa. Tá vendo? Tem sempre uma coisa atrapalhando. Nada é por acaso, cara. Você quer o quê na tua vida, Snow? Tô. Quem é tal, não quer. Tá vendo? Sempre quando eu tento fazer alguma coisa, uma coisa atrapalha. Snow atrapalha. Meu gato. Deixa a porta escancarada com o alho ligado. Por que que você não fecha a porta? Porque fica a minha na porta. A gente fica arrastando a porta. Pô. E fica... Ó, já tá ele querendo sair de novo. Tá vendo? Essa aqui não tem nada... Tudo tem a ver com a tirada. As suas tentativas de fazer as coisas ser atrapalhado. Três de ouro. Mais gente envolvida. Tem uma carta invertida aqui. Cinco de copas invertida. Ih, cartas. Deixa eu até embaralhar. Dois de pau. Fala de planejamento. Você planejando aqui. Ai, tô com frio. É isso mesmo. Você cansou de bater de frente. Cansei. Dois de copas. Alguns de vocês... Lá vai ele de novo, gente. Snow. Alguns de vocês gostam de outra pessoa, inclusive. Vocês vão sair dessa conexão aqui e já vão começar outro namoro já. Uma pessoa que você ama. Que amor mudo. Alguns de vocês já vão tratar do divórcio já com essa pessoa nos bastidores já. Vocês começaram alguma coisa com a pessoa. Já. Entendeu? Já prontando pra sair desse casamento. Ah, Rafaela, você tá incentivando a pessoa trair no casamento? Não, gente. Não tô incentivando nada. Mas aqui é um casamento que a pessoa da tiragem já tentou sair. E a pessoa que ela tá não aceita. Ela não vai parar a vida dela numa pessoa que não aceita. Pô. Eu sei que pode tá trabalhando na dor. Tá ferindo. Mas a gente não pode fazer isso. Você não pode botar um monte de gente contra uma pessoa que não quer ficar com você, gente. Você não pode fazer. Você não tem esse direito. Entendeu? Pelo amor de Deus. E também porque você fica escondida. Pode ser que você fique escondida também porque, pô, a pessoa tá sofrendo. Eu, por exemplo, se fosse eu, eu esconderia esse romance por um bom tempo. Porque, sei lá, mesmo se a pessoa que tá comigo é ruim ou não é ruim, eu não quero ver ninguém sofrer. Sabe? É um relacionamento muito feliz aqui. Aqui pode ser tirada a sua conexão, ó, Leão. Que já tá, já, planejando sair fora mesmo. Ela já tá planejando sair fora, já tá montando um esquema. Então, você não tem até ajuda de amigos pra ficar com você. Mas eu acho que um tempo vocês vão ficar escondidos ainda. Mas é super, né? É uma coisa de empatia também, né? Precisa sofrer, vai sofrer. A outra parte, né? Ela vai ter muito amor. Dez de copos, gente. É completude emocional. Dois de copos. Aqui, de novo dez de copos. Vai ser um relacionamento muito feliz. Então, aqui pode ser que você já saiu desse casamento. Mas vocês vão tratar do divórcio. Co de casa, apartamento, nos bastidores. Enquanto vai namorando com essa pessoa nos bastidores também. Vai escondido. É uma pessoa que você ama. É um namoro escondido aqui, gente. Carro fala de progresso. As coisas... Passar por cima das dificuldades rumo ao seu objetivo. Aqui já é uma movimentação. Tá com a de viagem também. Ah, algum de vocês pode morar longe. Então, aqui você vai tratar do seu divórcio. Já procurando uma outra casa pra morar. Enquanto vai estar com essa pessoa, já namorandinho lá com essa pessoa. Só que vocês não vão poder se ver sempre. A casa do carro tem uma distância pra algum de vocês. Vão ficar assim na moitinha mesmo. Já tem muito amor. Ó, cinco de ouro fala de perda financeira. Fala sobre isso aqui. Que a outra parte eu acho que não vai aceitar fácil, né? A gente odiava aparecendo. Ai, meu Deus. A justiça. Ó, a justiça também tá simbolizando, gente. É questão judicial. Tá? Que a pessoa que você tá... Vamos considerar que você é a pessoa da tiragem maior. É uma pessoa que vai levar até as últimas consequentes. Guarda de filho, pensão, lá na justiça. Aqui, ó, vai ser... Vai dar um trabalho. Vai dar um trabalho. Aris de copas. É. Cinco de espada. Carta de uma pessoa que ganha a qualquer custo. Não vai aceitar. Lua. Dois de espada. Fala de coisas escondidas. O diabo. Ai, meu Deus. Ó, quatro de paus. Nesse baralho aqui tem um casal. Aqui dá carta do namoro pra mim também. E tem imperatriz aqui. Que no início começou com o imperador. É um casal de almas, assim... Com muito amor. Quatro de paus também faz espiritualidade. Seio de paus te fala de vitória. Estão falando pra você ter perseverança. Que vai ser vitorioso isso aqui. O louco. Uma nova jornada. Mais uma. Mas vai ter que ter paciência. E aerofante faz de comprometimento. Aqui, se você... Quando você sair desse casamento, é pra você comprometer já com outra pessoa. Mas também faz de casamento. Contratos. Se me lembra de contratos. Ó, criança envolvida. Um de vocês tem criança envolvida. É, com as guardas de fio. Mais uma aqui. O louco. Uma nova jornada. Começamos com o louco. Terminamos com o louco. E o as de copas. O novo início no amor. É isso aí, gente. Vai ter que devagar. Tá? Mas vai dar tudo certo. Tá? Vai dar tudo certo. Vou tirar esse oráculo aqui. Eu vou tirar o anjo do romance também. Porque vai ter romance aqui. Muito forte. Oráculo das deusas. Orientação das deusas. Audacioso. Desbloqueie o seu lado aventureiro. Arrisque-se. Seja cuidadoso. Audacioso. Sei lá. É, você sendo audaz. Mas vou lá. Vou meter a cara mesmo. Coragem. Fé e coragem. Freia. Transformação. Você está experienciando mudanças enormes agora. Que trarão grandes bênçãos. Alguns de vocês só querem sair dessa situação. Tá? De casamento. De outro amor. Não. Algum de vocês tem outra pessoa já. Ou pode ser trabalho. Aquela coisa toda. Coisa de família. Etc. Florescer. Você está... Você já começou. Então tenha paciência com você mesmo. E o processo. E não desista. É isso mesmo. Tá vendo? Anjos do romance. Desde que seus amigos te ajudem. Tá vendo? Vai precisar de ajuda de amigos. Pra sair disso. Tá vendo? Vamos lá. Anjos do romance. Anjos do romance. Anjos do romance. Anjos do romance. Meu Deus. Finanças e trabalho. Sua vida amorosa está sendo influenciada por problemas financeiros. É gente. Aqui tem coisa de dinheiro envolvida. Falei. Amante-se a si mesmo. Respeitando a si mesmo. Você se torna uma pessoa mais atrativa. Aprendendo a se conhecer mutualmente. Ao revelar seus erros secretos mais importantes. Reforça um vínculo que une vocês. Mais uma. Alegria. Desde que o seu espírito atravessa infantil. Que tem dentro de você. Se manifeste para encontrar um amor. Dê uma oportunidade para essa relação. Dedique um tempo com a parceria. É isso. Isso aqui não vai. Isso não vai desistir não. Vai passar por cima. Vou passar por cima. E ninguém vai me parar. Muito parecido com a tiragem de peixe. No início da semana. Tá bom? Deixe nos comentários a situação de vocês. Semana que vem eu volto com mais tiragem para leão. Um beijo.